Olá pessoal, estamos aqui diretamente dos Estúdios Summit e hoje comigo a gente tem o Ednei, que vocês já devem conhecer como Internei. Ele que é professor e também especialista em Marketing Digital e já trabalha há mais de 21 anos já com internet, não é isso? A internet comercial no Brasil começou em 95, 96 eu fiz um site, então tem aí 21 anos de internet trabalhando com ela. Então tem muito para contar aqui para a gente. Ednei, vou chamar ele de Internei, que a gente conhece ele por Internei. É Internei para os íntimos. Para os íntimos. Você está há muito tempo já trabalhando com internet, quais são as lições que você traz de todo esse tempo que a gente pode ainda aplicar hoje em dia que nunca saem de moda? Vamos lá, abandone todas as suas certezas. Essa é a minha lição diária. Aquilo que você tem certeza que funciona hoje, pode não funcionar amanhã. Por que surgiu uma rede social nova? Por que surgiu um aplicativo novo? Por que surgiu uma tecnologia nova? A gente tem uma parcela hoje do mercado muito resistente, que surge uma tecnologia nova, uma metodologia nova. Só falar, isso aí é modinha, isso aí é passageiro. Eu não estou falando para você abraçar tudo. Não estou falando para você pular em toda piscina que aparecer, sem olhar se tem tubarão dentro ou não. Às vezes está cheio de tubarão ali. Mas estou falando para você abandonar as suas certezas. Então ao invés de você dizer assim, eu tenho certeza que do meu jeito funciona, eu ouço muita frase de cliente assim, eu já trabalho há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, há mais de 20 anos eu conheço o meu público. Bem, eu tenho uma péssima notícia para você. A cada 5 anos, com a tecnologia atual, o comportamento do seu público muda praticamente tudo. Por exemplo, 5 anos atrás, pouquíssima gente usava, ninguém usava o Uber 99, o Cabify, etc. O 99 tinha o táxi, mas os carros autônomos, os carros não tinham. Netflix pouquíssima a gente utilizava, Spotify pouquíssima a gente utilizava, Delivers como Uber Eats, iFood, pouquíssima a gente utilizava, AirBnB, Whatsapp. Meu, quase ninguém usava o Whatsapp, hoje em dia todo mundo usa. Então olha só, seu consumidor, há 5 anos atrás, ele consumia entretenimento, falava com a família, se deslocava para a cidade, para quem não usa o Uber, usa o Waze, também não era muito popular. Então quer dizer, o comportamento desse cara mudou completamente, 5 anos. Daqui a 5 anos, vai mudar tudo de novo. Então esquece essa coisa de, eu conheço o meu consumidor, todo dia seu consumidor está mudando. Você está todo dia pensando em mudar junto com ele? Então essa é a lição que não muda. Não importa, há 20 anos atrás ela era importante e ela ainda é importante hoje. E me diz uma coisa, como que a gente pode então se diferenciar num mercado que todo mundo faz conteúdo? Todo mundo é produtor de conteúdo hoje na internet? Então é que tem várias formas de você vender o seu conteúdo. Primeiro assim, você tem diversificação de formato. Você pode trabalhar vídeo, você pode trabalhar áudio no podcast, você pode trabalhar texto, você pode contar. E aí depois você vai para as plataformas. Aí quando você vai para as plataformas, você pode contar histórias com vídeo e foto no Instagram Stories. Você pode, muita gente, por exemplo, você vai para vídeo. Vídeo, caramba, é algo que as pessoas vão consultar depois? Você faz um vídeo grave no YouTube. É alguma coisa que tem interação ao vivo? Você faz live. É alguma coisa curta? Você faz Stories. Então primeiro assim, a gente tem uma diversidade de formatos hoje. Nem todo mundo sabe dominar esses formatos. Você também não precisa dominar todos os formatos, mas você tem que procurar aquele formato onde você se sente mais confortável e tentar se exceder naquele formato. Então é ser o melhor naquele formato. Porque às vezes o pessoal acha assim, ah, a moda agora é isso, abandona. É isso, abandona. Então a galera por aí fala assim, o Twitter morreu. Cara, hoje em dia você trabalha com esportes, com música, com TV, principalmente reality show e política. O Twitter é fundamental para você. Então quem largou lá atrás o Twitter e fala, ah, o Twitter morreu. E hoje em dia, por exemplo, podia estar tendo uma puta oportunidade alguma nessas áreas, mas o que acontece? Se você abandonou, não se tornou excelente naquilo, perdeu uma oportunidade. A gente está tendo aí agora, por exemplo, alguns youtubers estão desenvolvendo aplicativos próprios. Então assim, por exemplo, o Whittleston Nunes está montando um curso dele, o Felipe Neto... Eu vi esses dias ele com propaganda já. O Felipe Neto montou um aplicativo dele, tem outros influencers que estão indo prestes a montar seu próprio aplicativo. Então assim, tem uma galera começando a sair do YouTube. Vão aparecendo daqui a pouco os professos do apocalipse. YouTube morreu, YouTube morreu, YouTube morreu. Quando, caramba, tem muito espaço. Quando você vai para o mundo corporativo, tem pouquíssima gente fazendo conteúdo bacana no YouTube. E, caramba, você não vai ter um milhão de audiência, mas você vai ser o cara, sei lá, com 10, 20, 30 mil no canal, que para uma empresa B2B é muita gente e você pode fechar muitos negócios. Então, a outra questão é essa de nicho também. Então, você pode trabalhar formato, você pode trabalhar plataforma, você pode trabalhar nicho. Porque tem muita gente usando YouTube, tem, mas tem muita gente usando YouTube para esse nicho. Por exemplo, podcast é um negócio que já tem 13 anos, mas era focado principalmente em entretenimento. Hoje em dia, podcasts para negócios estão crescendo muito. Então, tem uma oportunidade nova numa mídia que já é relativamente velha dentro do mundo do digital. Então, é você especializar em formato, plataforma e nicho. Quando você vir, você trabalhar essa combinação, você consegue encontrar muito espaço ainda dentro do mercado de hoje. Muito legal. E uma coisa que eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente é sobre pirâmide de influência. E como que a gente pode colocar isso no marketing? Vamos lá. A pirâmide de influência é a forma como eu explico como você trabalha com o marketing de influência junto com o funil de conversão. Porque é a duas metadinhas do bolo. Quem viu o slide lá da palestra? Então, você tem o funil de conversão, que ele tem aqui no topo do funil, na abertura do funil, uma parte de alcance. Quer dizer, quando eu estou começando o meu trabalho de marketing digital, eu tenho que procurar alcançar o máximo de pessoas. Essa é a minha boca do funil. Quem que consegue alcançar o máximo de pessoas? São os grandes influenciadores. Que existem em uma quantidade pequena. Eles são o topo da pirâmide. Então, a galera que é o topo da pirâmide de influência é a galera que tem capacidade de me gerar o máximo de alcance. Essa galera do topo da pirâmide de influência é ótima para as pessoas descobrirem a sua empresa, descobrirem o seu produto. Nunca ouvi falar disso. Ouvi falar a primeira vez lá no YouTube do fulano, no Instagram do ciclano, nessa galera que tem milhões de seguidores. Só que assim, você ouve falar de uma marca ou um produto novo num desses canais, você, legal, ouve falar, mas você não sabe se é bom. Então, a gente vai para a próxima parte da pirâmide, que são os especialistas. Ou usuários que são reconhecidos por somente usar produtos de maior qualidade. Então, já é uma galera que existe em maior quantidade. E no que esses caras ajudam? Eles ajudam na fase de consideração do funil. Porque assim, muita gente já ouviu falar do produto. E já é uma parte menor que considera comprar. Para auxiliar a galera nessa fase de consideração, será que eu compro ou não, você vai produzir conteúdo que mostra que o seu produto é de qualidade, que ele funciona. Então, são os caras que fazem reviews, são os caras que fazem demo de produto. São as pessoas que quando falam que estão usando, você fala, meu, se fulano está usando isso, esse negócio é bom. Porque esse cara aí não fala só por dinheiro. Tem uma reputação. Então, eu dei o exemplo na palestra da Pantene. A Gisele Bintin usa Pantene. Então, você fala assim, meu, duvido que a linda lá usa Pantene. Aí, o que a galera faz? Você coloca um cabeleireiro tratando estrelas usando Pantene. Aí, o pessoal já começa a falar, esse cabeleireiro aí é um cabeleireiro famoso, tem uma reputação azelar e ele não ia falar disso só por grana. Então, você vem em segunda fase de especialistas. Às vezes, ainda nesse momento, você fala assim, legal, já conheci a marca, sei que funciona. Mas eu não sei se é o momento de comprar agora, não sei se é para mim isso, entendeu? Não estou dizendo que não funciona, não sei se é para mim. Aí, a gente entra em ação os micro influenciadores, que é a base da pirâmide. São os caras que têm uma quantidade menor de seguidores. Eu não gosto muito de colocar números, porque dependendo do mercado que você trabalha, às vezes, mil seguidores já é uma boa micro influência, às vezes, 10 mil o cara não é bem micro influenciador ainda. Moda, eu brinco que até uns 50 mil ainda é micro influenciador, porque você tem gente lá com 10 milhões, entretenimento, etc. Então, mais um micro influenciador, alguém que está mais próximo da realidade do cliente, alguém que parece mais com ele. Então, quando esse cara usa, a pessoa fala, meu, fulano já está usando. Pode dar um exemplo? Quem está mais próximo? Por exemplo, vamos dizer assim, na sua família, quando você vai comprar um notebook, você procura aquele seu primo, nerd, que é o cara que trabalha com TI. Aí você fala assim, meu, eu queria comprar esse notebook aqui, mas não sei se é bom. Fala para mim se é bom ou não. Então, assim, você está comprando o seu primeiro carro, você vai para aquele tio que já teve 20 carros diferentes. Você pode ir comigo na concessionária? Quer que você me ajudasse a escolher o carro? Então, não necessariamente o cara tem que estar na internet, o micro influenciador. Assim, é difícil hoje em dia uma pessoa influente que não está na internet. Essa pessoa está no mínimo no Facebook, vamos por assim dizer. Mas é você destacar a pessoa que ela é esse nó, que tem um monte de gente que confia essa decisão para ela. Então, por exemplo, você pode pegar alguém que tem ali mil seguidores, mas ele é o cara que decide entre a família dele e os amigos dele qual é o próximo celular ou notebook que eles vão comprar. Aquele cara que ele tem 5 mil seguidores, mas entre os amigos dele ele é visto como o cara que é expert em carros. Quem vai comprar um carro vai consultar esse cara antes. Entendeu? Então, é alguém que tem já uma certa influência, é relativamente pequena, mas você não enxerga como alguém distante. Você enxerga como alguém próximo. E aí, quando ele compra, você pensa, meu, isso é tendência. Agora, você pode esperar esse cara comprar, ou você pode fazer uma seleção desses caras e dar um demo para ele. Óbvio que isso depende do valor do seu produto, do seu serviço, né? Mas quando você coloca na mão desse cara, os outros olham e falam assim, meu, se esse cara já está usando, já é tendência, eu deveria usar também. Então, tem, além dessa questão de ser alguém mais próximo, é aquela questão de tribo, de pertencimento, né? Os meus amigos todos já estão usando isso. Eu preciso usar também, tem que usar também. Então, o cara que é visto como um trendsetter no meio dele, sem ser um big influencer, né? Essa é uma figura do micro influenciador. Onde ela age diretamente? Na ponta do funil aqui na venda. Porque quando eu vejo que esse cara está usando, está comprando, eu quero comprar também. E aí, a gente faz a jornada inteira do consumidor no funil de venda, né? Usando diferentes tipos de influenciadores, né? Que formam essa pirâmide de influência. Muito interessante. E tem um ponto aqui que a gente também quer saber, Interney, que é quais são as suas previsões do marketing digital, do marketing de conteúdo para 2018? Vamos lá. Eu vou dar duas previsões aqui, quais são as principais. Que assim, uma delas é, falando de marketing de conteúdo especificamente, uma delas é podcast. A podcast cresceu muito de 2015 para 2017. Eu costumo dizer que tem quatro fatores aí que auxiliaram nesse crescimento nesses últimos dois anos, né? Um, o primeiro fator é o Cid do Não Salvo, né? Ele criou o Não Ovo, que ele costuma dizer que é o primeiro podcast, é o podcast do proletariado brasileiro, que é para você ouvir no busão, para você ouvir no metrô, né? Então, ele estimulou o cara mais popularzão a começar a ouvir podcast. E deu tão certo que em 2017 o Cid lançou outros três podcasts diferentes. Então, a galera do Braincast, que apesar de já ter o Braincast há muito tempo, começou a investir em outros podcasts, né? O Mamilos, o Anticast. Então, dentro do segmento aí de comunicação, de marketing, tem influenciado muito essa galera. O segmento de negócios, meu, aí você vê muita gente fazendo. Então, muita gente que está trabalhando hoje com o Inbound, com o Growth Hacking, está ali com o seu podcast. A gente tem, talvez, o Flávio Augusto, do Meu Sucesso, como um dos grandes representantes dessa seara dos podcasts de negócios, né? Você tem as empresas que já estão começando a apontar podcasts de negócios, como a SAP, com o SAP Cast. Então, os podcasts de negócios, eles estão virando o assunto preferido do executivo, ao invés das rádios de notícia. E, de novo, não estou falando que a rádio vai morrer, né? Mas a rádio de notícia, ela vai acabar virando um podcast, né? Mas eu já escuto bastante podcast de rádio de notícia. Eles dão aquela resumida, que é muito mais rápida que você entender. Você pode baixar, isso que eu falei, a rádio de notícia vai virar podcast. E aí, ao invés de você ouvir todo dia uma notícia que você não sabe o que vai ser, você ouve uns resuminhos, né? E aí você ouve mais aquele podcast de negócios que te interessa. E o quarto e último influenciador desse trend, são podcasts religiosos. Então, eu falei assim, quando começa a fazer, a religião entra no negócio, é porque aí virou popularizão mesmo. Esses dias eu vi um podcast sobre religião, que estava no ranking de mais baixados, acima do Nerdcast, que é o podcast mais baixado do Brasil, cerca de 500 mil downloads por episódio. Então, eu vi alguns dias lá no ranking dos podcasts, não é toda hora que ele está lá, mas isso mostra que, cara, é uma mídia que antes era de nicho, estava muito mais focada no mundo de entretenimento e nerd, ela está indo para negócios, ela está indo para comunicação, ela está indo para o povão, né? Então, vale a pena você começar a investir em podcast, principalmente as empresas que hoje têm conteúdos para trabalhar dentro do processo de embalde, muitas vezes o contato com o seu conteúdo pode começar a se dar pelo podcast. E o segundo grande trend que eu vejo é comunidades. Quando a gente entrega o conteúdo pelo Facebook, não é todo mundo da nossa timeline que vê. Pelo Instagram, não é todo mundo da nossa timeline que vê. E um dos problemas disso, na verdade, é o seguinte, é que as empresas começaram a fazer conteúdos muito ruins. Então, se o Facebook mostrasse todos os conteúdos das empresas, as pessoas tinham saído do Facebook já. Eu falo assim, as empresas continuam falando, ah, o Facebook esconde o meu conteúdo. Cara, graças a Deus, né? Porque se eu abrisse o conteúdo e fosse obrigado a ouvir tudo o que as empresas fazem, eu desistia do Facebook. Então, o Facebook é um processo de autopreservação ali também. Agora, mas eu acho que as empresas já aprenderam que para eu fazer conteúdo que engaja, eu tenho que fazer um conteúdo, que foi o que o palestra que aconteceu agora há pouco também, o cara falou, meu, faça conteúdo épico. Então, você tem que fazer um conteúdo que exceda, um conteúdo que seja fantástico, né? E se você aprendeu essa lição do conteúdo fantástico, eu queria convidar você a começar a trabalhar com comunidades. Porque a ideia de comunidades é a seguinte, você vai pegar alguns consumidores seu, trazer eles para mais próximos de você e distribuir esse conteúdo diretamente para esses caras. E existe gente que está fazendo plataforma para isso. Tem uma empresa que se chama o Ololo, W-H-O-L-O-L-O, que eles fizeram uma plataforma chamada Talkative. É Talk, né? Ative. Essa Talkative é a seguinte, é uma plataforma onde você pode mandar para os seus consumidores, falar para eles baixarem, instalarem, e aí você pode mandar notificações para esses caras. Por que eu fiz a ressalva antes de você aprender a criar conteúdo épico? Porque se quando você manda uma notificação para esse cara, é um conteúdo épico, ele vai ler, e toda vez que você mandar uma notificação para ele, ele vai ficar animadão. Você pegar uma comunidade, socar todo mundo, e começar a mandar conteúdo medíocre, a galera vai desinstalar esse aplicativo. Agora, se você souber criar conteúdo épico, adicionar gente que te interessa, você tem um canal com uma entrega próxima de 100%. Agora, não é só entregar conteúdo épico, é você dar alguma remuneração para esse cara. Vou dar um exemplo prático. Ambev com donos de bares e restaurantes. Então, Ambev tem lá o programa seguinte, se você é bar da Brahma, você tem lá a geladeira da Brahma, você tem cadeira e mesinha da Brahma, o anúncio ali do seu bar, etc. Aí você chega para a Brahma e fala assim, pô Brahma, eu queria, né, Ambev, eu queria uma geladeira nova aqui. A Brahma pode distribuir conteúdo para esses caras, eles podem pegar isso, divulgar nas redes deles, para a galera que está nas redes sociais dos bares deles. Cada vez que ele divulga, ele ganha pontos. E aí depois a Ambev, na hora que vai dizer assim, se eu te dou ou não um freezer novo, ele pega lá o ranking dos bares e vê quem que divulgou mais os conteúdos que eu mandei. Quantos pontos você tem? Ah, tantos pontos eu te troco por uma geladeira. Uma gamificação. Uma gamificação, quer dizer, eu uso essa minha rede, essa comunidade para distribuir conteúdo, e troco isso por pontos, e eu posso dar brindes para o cara. Essa é uma forma de gamificação. Você pode fazer outras gamificações. Você pode fazer um desafio que você dá para o cara dinheiro, efetivamente. É só você criar um meio de pagar, por lá, Paypal, PagSeguro, que você consegue fazer micropagamento. Você pode dar para esse cara um desconto. Mas se você divulgar isso, você ganha um desconto para comprar na minha loja. Se o cara que você colocou dentro desse app é um fã seu, isso vai funcionar. Então, comunidades, a estratégia de comunidades, é algo que tem muito para crescer e ser um sucesso muito grande. Ela depende de você saber gamificar, criar conteúdos épicos e dar recompensas que interessam para os seus consumidores. E aí você passa a ter um canal de 100% de entrega. Se você gamifica bem, o cara, todo o conteúdo que você mandar para ele, ele quer repassar adiante. E o alcance da sua empresa, boom, explode. Então é um trend para 2018. Gente, dois trends muito bons. A gente esteve aqui agora, eu internei. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Tchau.